Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão e posso morrer Depois de muito esforço do governo municipal, junto à Secretaria de Infraestrutura do Estado está sendo finalizada uma das maiores obras já realizadas no município. Um investimento de mais de 2 milhões e meio de reais que melhorou e muito a vida das pessoas que trafegam de Manuel Vitorino a Catingal. Para nós moradores da região de Catingal, esse cascalhamento foi muito importante que atendeu a demanda de todos, com o apoio do prefeito, do governo do Estado Isso aí para a gente foi gratificante Hoje nós temos uma estrada boa de qualidade E está de parabéns ao governo do Estado, junto com a parceria com o prefeito Silvani Barros Quantas e quantas vezes, prefeito Silvani Barros, fomos acionados à noite aqui para vir desatolar veículos que ficavam nesse ponto aqui, atolados, né? Verdade, isso aqui era mais ou menos essa profundidade ou mais E a gente recebe uma obra dessa aqui, ó, para nos livrar daquela poça de água que tinha que tinha que vir com a reta escavadeira e tirar carro e fazer córrego para escoar água Eu considerava aqui, nesse ponto da estrada de Catingal, na localidade da Onça, o ponto mais crítico Por que isso? Toda essa areia após a chuva, ela vinha aqui para a estrada e ficava intransitável Eram noites e noites aqui com máquinas e equipamentos Retirando caminhões carregados de umbu, de leite, de ração E hoje não tem mais aquele areão que impedia que os carros passassem Assim que passava a chuva, os carros atolavam na areia A recuperação dessa estrada beneficiou muitos produtores que escoou seus produtos para várias cidades da região Inclusive o senhor Getúlio, produtor de leite O cascalamento da estrada aqui foi muito bom para o nosso escoamento do nosso produto E agora caminhão carregado numa época dessa aí não tem problema nenhum com o cascalho aí Mesmo chovendo, melhorou E só tenho que agradecer por a estrada agora estar cascalhada Está uma estrada bem mais viável para a gente chegar ao nosso produto e escoar o nosso produto também A gente atolava caminhão aí na areia e ficava dois, três dias para sair Hoje está, graças a Deus, está morrendo a pista aí O cascalhamento é muito bom E a gente mexe com o caminhão tem que ter uma estrada principal como essa agora Agora nós temos uma estrada boa Por essa estrada que todos os produtores escoam suas produções Há exemplo do umbu, da melancia, há exemplo do bovino, caprino Então é por aqui que escoa toda essa produção da nossa região Acertadamente o nosso prefeito Silvani Barros correu atrás junto ao governo do estado E fomos contemplados e abençoados com essa grande obra que é para o bem de todos do município de Manoel Turino Ressaltando a importância dessa estrada, eu tenho 50 anos esperando essa melhoria E eu tenho certeza que os produtores de leite, os produtores de maracujá, de melancia As pessoas são beneficiadas da estrada com o escoamento do umbu Mas eu agradeço muito ao nosso governador Rui Costa Ao meu amigo e ex-secretário de saúde, Fábio Vilas Boas Por ter concedido, por ter conseguido trabalhar e lutado para que esse benefício chegasse até o nosso município E eu tenho certeza que os munícipes nunca vão esquecer de quem fez para que acontecesse essa obra em Manoel Turino É a Prefeitura de Manoel Turino, trabalhando para você viver melhor Avança Manoel Turino